É de resto uma reedição da final da época passada. A Juventus-Real Madrid, equipas finalistas da edição 2016-2017, é o embate mais sonante dos quartos de final da Liga dos Campeões. O sorteio realizado esta sexta-feira ditou ainda um clássico do futebol inglês entre Liverpool e Manchester City. Já o Barcelona, outro crônico candidato à conquista da Champions, vai medir forças com o Roma, enquanto o Sevilha, a equipa que deixou pelo caminho o Manchester United de José Mourinho, tem encontro marcado com o todo-poderoso Bayern. Eis o quadro completo do sorteio. Barcelona-Roma, Juventus-Real Madrid, Liverpool-Machester City e Sevilha-Bayer de Munique. Na Liga Europa, o Sporting é, por sinal, a única equipa portuguesa que ainda resiste nas competições europeias, sob comando de Jorge Jesus, tem pela frente, segundo ditou o sorteio dos quartos de final, o Atlético-Madrid campeão em título. No quadro completo da Liga Europeia, temos os seguintes jogos. Leipzig-Marsélia, Arsenal-Sescapa de Moscou, Atlético-Madrid-Sporting, Lazio e Lasburgo. Os jogos dos quartos de final da Liga Europa realizam-se a 5 e 12 de abril, enquanto os da Liga dos Campeões estão marcados para 3 a 11 de abril próximo.